Nesta segunda-feira, a Igreja São José Operário, que foi construída pelo Padre Olavo, comemorou o seu jubileu de ouro. Uma procissão saiu do Clube Operário de Guxupé até a igreja. Além de comemorar o jubileu, a procissão teve como objetivo agradecer o Santo de Devoção. Em 1967, dia 1º de maio, foi fundada a nossa igreja. Na época era Dom José Almeida e, juntamente com o Padre Olavo, que foi o primeiro administrador, eles criaram a paróquia São José Operário. E nós estamos reunidos, então, para agradecer e louvar esse bom Deus, que durante 50 anos, esse jubileu, Deus foi proporcionando muitas graças sobre o nosso povo. E hoje, São José Operário também, dia do trabalhador, a gente quer pedir a ele que abençoe o nosso povo. São José Operário foi executor de um trabalho braçal, simples e rude, para nos ensinar que todo trabalho é digno, bom e santificador. O Padre aproveitou que ontem foi o dia do trabalhador e fez preces para todos os trabalhadores. Desejo a você, que nesse dia do trabalhador, que você possa agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua família, que São José Operário possa defender, proteger e ajudar você a caminhar a cada dia com gratidão com o seu trabalho. E que Deus abençoe a nossa comunidade, todo mundo, todas as pessoas que passaram pela história dos 50 anos, da nossa jubileu, da nossa paróquia. Que Deus possa derramar muitas e muitas bênçãos sobre todos. Os devotos de São José Operário destacam todos os milagres que o santo concedeu e louvam com muita fé e devoção. Ele fez, foi o exemplo que ele deu para a humanidade na época, a simplicidade que ele criou para o mundo da época. Isso é muito importante para o ser humano. Já alcancei muitas graças pelos trabalhos do meu filho, né, que eu pedia, vou lá à missa. Não deixo de ir lá e não deixo de pedir as minhas orações e alcançar várias graças, eu já alcancei. Não deixo de ir lá e não deixo de ir lá e não deixo de ir lá.